E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale nesse nosso design muito bonito. Tem muita coisa pra acontecer hoje, eu dei umas adaptadas do deck, né? Tem coisa pra mexer. Eu vi pelos comentários um combo de vocês, que vocês mandaram, que é o Batedor e o Bombardeiro, tá? Deixa eu só colocar um baú aqui pra abrir enquanto isso. Ou esse aqui? Então, Batedor mais Bombardeiro. Então, joga os dois, o Bombardeiro controla as hordas que podem vir pra cima do Batedor e ele quebra o castelo. Pode ser que eu troque o Bombardeiro por um Gigante. Muitas pessoas falaram que fica um combo bem bacana também. O Exército de Esqueletos pra controlar Gigantes, Príncipes e Corredores. Corredores, não Batedor, eu vi os comentários, desculpa pelo erro pelo Corredor. Eu coloquei a Bruxa também, que pode ser logo menos substituída pelo Gigante, mas a Bruxa tá me ajudando a controlar Dragões e Balões, o que também é bem legal. Principalmente Dragões, porque ela manda as caverinhas, o dragão se troca as caverinhas, ela tá dando dragão. Ela é boa também. Backdoor e os Bárbaros. Muitas pessoas também disseram pra trocar os Bárbaros pelo Gigante. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer algumas partidinhas. Eu posso trocar o Bárbaro pelo Príncipe também, né? É que o Bárbaro, o bom do Bárbaro é que ele também controla o... Ele controla a carinha grande, né? Então, se vier um Gigante, o Bárbaro ajuda também. O custo do baralho também é alto. Ah, e essa aqui, ó, a Torre de Tesla é realmente muito boa. Eu também peguei uma outra torre aqui, que é essa torre aqui de baixo, que é a Torre do Inferno. Mas me disseram que a de Tesla, por enquanto, tá tranquilo. É a melhor que eu posso usar, né? Eu recebi muitas estratégias, eu tô testando muitas. A real é que eu tô preso aqui nos mil e poucos troféus, né? A gente vai tentar, nos próximos vídeos aí, sair disso aqui. Bom, antes vamos abrir os baús que a gente tem no episódio de hoje. A gente tem um baú com ouro, um baú com cervos, mais uma cabana de Bárbaros. Talvez fosse uma boa investir no pigleto dessas cabanas. A gente tem uma baúzinha pra abrir aqui embaixo também. Tem ouro, tem bárbaros, o que mais temos? E temos uma horda de cervos. Ok, essa carta é boa também, eu gosto dela. Eu tô usando a horda de cervos? Na horda de cervos é bom pra controlar o balão, né? Aliás, o controle aéreo aqui tá nulo. É, o controle aéreo aqui tá bem fraquinho, né? Caceta. Bom, vamos testar, vamos testar. Não tem muito o que fazer. A gente tem baú, a gente tem ok. Bom, bora pra batalha, a gente tá na arena 3. A chance de eu perder aqui é um pouco mais baixa, porque é uma arena um pouco mais, né? Mais tranquila. Mas não, tá muito difícil, realmente. A gente tá numa divisão aqui bem complicada. Eu vou começar spawnando. Espera aí, vamos esperar ver o que ele vai fazer. Beleza. Então eu vou começar a spawnar na bruxa aqui. Uma torre aqui. Vai pegar ele de cantinho. Um esqueletinho aqui pra matar as hordinhas que virem de esqueleto. Beleza. Tivemos um pouco de dano na torre, mas agora a bruxa dele a gente vai dar uma destruída nela. Ele vai ter que se preocupar com a defesa, principalmente agora que eu vou mandar o batedor. O batedor vai direto no castelo. A bruxa tá ali pra dar uma força pra ele, mas boa. Conseguimos. Estamos dando bastante dano na torre. Vou mandar aqui os goblins pra dar um suporte no backdoor. O batedor caiu, ele soltou um P.E.K.K.A. Agora dá pra destruir a primeira torre. A estratégia, por enquanto, funcionou bem, né, mano? Conseguiu usar bem a nossa bruxa e a gente tá batendo no castelo principal dele. Eu vou manter o foco no castelo. Ah, droga. Mandei mal. O príncipe vai bater aqui mesmo. A gente destruiu rapidão. Rolou uma horda de esqueletinhos pra ferrar com o meu príncipe. Nesse meio tempo, a gente manda uma segunda tesla aqui. Ele não tem chance nenhuma de se aproximar do meu castelo até essas duas telas irem embora, né? Uma delas já vai embora logo mesmo. Vou economizar um pouco. Tô com o batedor parado. Tô com uma bruxa prestes a sair. O ideal seria se ele me atacasse pelo outro lado agora, pela direita. Eu acho que eu ia ter uma vantagem um pouquinho melhor se ele me atacasse por ali. Eu posso lançar a bruxa... Isso mesmo, é isso que eu queria. Ele praticamente repetiu a estratégia da outra. Agora eu vou mandar os esqueletinhos aqui. Eu tô com a bruxa ali pra dar suporte. Os esqueletinhos tinham que focar no príncipe, senão vão ter problemas. Eu vou mandar o bombardeiro pra... Não, a daniária não vai adiantar nada ali. Vigou os bichinhos que voam. O bombardeiro caiu, mas a gente segurou o ataque sem muitas dificuldades. Até agora. Vou mandar o batedor ver se ele consegue tancar. Eu não queria que a bruxa tancasse, não. Tem que ser o batedor. Isso, o batedor tancou. Beleza, cabeirinhas ali pra distrair. A gente vai mandar um príncipe pra dar suporte aqui. Pressão... Ah, não vacilei. Mandei mal o príncipe. Não, pior que deu. Beleza, o príncipe chegou. A gente vai mandar goblins ali no fundo. E a bruxa aqui no comecinho pra ela começar a lançar caveirinhas e começar a dar dano ali. Beleza, machucamos. Vamos deixar aqui pronto. Eu tô ganhando, não preciso me apressar. Ok, agora eu tenho problemas. Desvejo os esqueletos pra cá. E caveirinha bombardeira pra dar dano em ar. A gente tá com uma torre de tesla recém colocada ali. O divente vai me machucar. Vou mandar o batedor na direita aqui enquanto isso. Ele mandou um back ali, mas eu ainda tô dando dano pra cacete. Eu não consegui dar um backdoor, não era certo esse papo. É agora a hora de dar um backdoor neles. Se eles funcionarem, eu tô bem. Putz, não deu. Foi por muito pouco, mas não deu. Já não dá uma bruxa aqui. Ele tá com 70 de vida, velho. Se eu tivesse... Eu já sei o que eu... Nossa, eu tenho um problema muito grave agora. Vamos ver se funciona a lançar esse batedor aqui. Se ele for no castelo certo, eu ganho. Ele foi. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. Estrategia, jovens. Foi uma luta muito difícil, velho. Ainda bem que eu consegui distribuir bem o dano. Dica de vocês também, pra distribuir sempre o dano nas duas torres. Na hora que veio a morte súbita, eu consegui mandar o batedor ali pra dar a patada final. Ganhamos com duas coroas. Se a gente vencer mais uma assim, tá bom, porque a gente ainda abre o baú da coroa. Foi bom. Falta um pouquinho de backdoor, mas eu acho que de maneira geral tá bem. O príncipe oficialmente não se encaixou bem nessa estratégia, né? Além de ser caro. O que eu posso colocar no príncipe? Talvez seja a cabaninha, o gigante. Bom, vocês falam muito pra colocar o gigante, velho. Ah, pativa o gigante é bom pra caralho. Então eu vou colocar o gigante no lugar do príncipe. O gigante tanca muito dano. Então se eu quiser o combo gigante e corredor, me disseram que é realmente muito bom. Então vambora. Inclusive, ó, se chegar a 10, eu vou mandar o gigante recuadíssimo aqui. Esse mesmo, ó. Vamos ao gigante recuadíssimo aqui, beleza? Tá. Uma tesla aqui. Uma caveirinha pra controlar a hordas. E ferrei. Vamos focar aqui em castelo. Ele pode jogar a bomba que ele quiser ali. Eu preciso dar uma ajuda ali, mano. Eu preciso de qualquer coisinha que nasça aqui, meu Deus do céu. Bruxa, é você que eu queria. Ah, não deu, mano. A gente causou bastante dano, mas não matou, não. Deve ter lançado a bruxa mais recuada, lancei mal essa bruxa, velho. Quando chega nesse parquinho dos pecas, fica muito difícil de jogar. Será que ele vai mandar só o gigante? Se ele mandar só o gigante, eu tô tranquilão. Vai spawnar caveirinhas aqui. Elas vão cercar ele e vão dar dano pra cacete nele. E o gigante não faz nada contra elas, né? Naquele canto, pelo outro lado, tem aqui uns arquerinhos. A gente vai mandar mais uma torre de tesla. Minhas caveiras estão subindo em quantidades absurdas ali. A gente vai mandar aqui agora pra ajudar elas. Não, o bombardeiro dele ali me ferrou. Vamos segurar um pouquinho aqui, mano. Ele tá puto. Eu não sei porque ele tá puto, mas ele tá puto. Gigante bombardeiro, por quê? Porque se ele mandar a horda, o bombardeiro controla. Por outro lado, eu vou mandar os meus goblins ali na direita. Bom, o bombardeiro não funcionou ali não, né, mano? Ele acabou apanhando. Agora eu vou ter problemas. Eu vou mandar uma horda aqui só pra atrapalhar ele, pra ele não avançar. Mas ele conseguiu, né, mas sim. Andou bem. Me ferrei, mano. Não tô conseguindo defender aqui, não. Ah, mano. Eu cliquei errado, velho. Que burro. Puta, puta, eu precisava mesmo, viu? Ferrou. Nossa, ele me pegou, velho. Ele me pegou muito bem. Se eu segurar esse ataque, eu tenho chance. Ah, mano. Que vacilo, velho. Eu perdi por causa daquela Tesla, mano. Ah, caraca. O celular tá numa posição muito ruim, porque ele tá carregando enquanto eu jogo. Ele tá tipo aqui, assim, ó. Então, eu tô mega torto pra jogar. Ah, nossa, eu tô muito chuteado. Tudo bem, mano. Vamos pra próxima. Acontece. Ainda ganhamos uma coroinha. É bom que se a gente jogar mais uma, se a gente destruir uma torrezinha, beleza. A gente abre um baú e isso fortalece pra caramba o nosso avanço. Vamos lá. Caímos pra arena 3 de novo. Minha nossa senhora. Bom, aquele negócio, né? Eu lanço o gigante aqui atrás. Lanço uma Tesla aqui no meio pra preocupar ele. Ele lançou o combo com a bruxa e eu lancei o combinho defensivo aqui. O que eu vou fazer agora vai ser lançar esses esqueletinhos ao redor da bruxa também. Puta, ele me controlou lindamente. Uma bela surra, filha da puta, mano. Essa bruxa é foda, velho. Nossa, que surra. Surra, que surra, mano. Não acredito que eu fiz isso, mano. Caralho. Nossa, que vontade de chorar. Ai, minha nossa. Manda a bruxinha aqui. Puta, agora que eu vi que é uma Valkyrie ali, mano, eu pensei que fosse bichinho fraco. Valkyrie é insuportável também. Gigantão pra tancar o dano. Ele quer me bater pelo outro lado, ele vai me cercar, mano. Talvez dê pra virar, é só eu não ser tão bom. Ih, lancei a cabela errada. Beleza, eliminei os lanceiros, eliminei ela. Ok. Ele tá deixando uma torre minha com o pé na cova. Ferrou. Bruxa em cima do gigante. Ferrou muito, mano. Ó, ele mandou na esquerda ali, eu sabia que ele ia fazer isso com a merda. Tomei. Tomei muito. Vou tentar investir no backdoor ali, mas eu vou, eu vou perder agora. Eu tentei fazer o backdoor ali pra ver se o tempo acabava. Eu deixava duas torres dele com o pé na cova. Mano, tinha muito milagre pra fazer aqui. Não, realmente, tomei mais uma bela surra. E o pior, eu não ganhei coroa. Cara, que raiva. Ai, minha nossa senhora. Tem hora que não vai, né, mano? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Tô até desesperado. Bom, eu vou mandar, eu vou melhorar esses lanceiros aqui. Eu vou começar a usar eles aqui no lugar do gigante. O jogo é assim, né, mano? Você tem que perder pra testar estratégias. Eu baixei troféus, não é possível isso! Jogo difícil do cacete, né, brother? Vamos mais uma. Ai, galerê, galerê. Vamos pensar com calma aqui, pató. Beleza, dragãozinho. A gente vai mandar lanceiros e amigazinha. Ele mandou backdoor ali. A gente mandou um combateiro aqui atrás. Beleza, a gente vai ter suporte aqui de dois. Então, pra fazer o quê? Nossa, não sei muito uma hora pra lançar na torre ali. Nossa, tô fazendo umas burrice, mano. Aqui não dá pra botar uma fé, velho. Big problem. Bruxa contra o dragão ali. Contra a minazinha que gira o machadinho. Que vai dar uma dor de cabeça no cacete. Vou perder uma torre. F**k. Eu preciso destruir pelo menos esse predinho dele aqui. A torre da esquerda. Se eu derrubar a torre da esquerda, eu tenho uma chance. Esse bicho é meio burro porque ele se distrai, mano. Então ele é fácil de matar. Vou tirar uns lanceiros aqui pra começar a dar dano naquela torre. Continuar dando dano naquela torre ali. Vou jogar um barril de goblins atrás dele. Com muita calma, a gente vai continuar avançando. Agora a gente tem a bruxa aqui pra fazer uma pressão nesse dragão. Beleza. Vou dar uma batedoura ali que eu preciso pra ver se corre. Vou ter que distrair esse cara aqui agora. Então vamos colocar uma tesla aqui só pra distrair ele. Vou colocar uns lanceiros pra matar. Ah, não adianta. Ela contou de horda, cacete. Puta, fiz cagada, mano. Não pode lançar esqueletinhos em cima dela. Puta, fiz uma cagada gigante. Vou perder uma torre da esquerda, provavelmente. Perdi. Filho da puta backdoor sensacional que o cara me deu. Tem que focar na torre da direita agora, né, mano? Vê o que a gente vai fazer. Deixa o esqueletão distraído aí. Começar a botar pressão, mano. A gente tá numa etapa agora que eu vou tentar botar pressão. Cacete, cacete, cacete. Seu corredor na hora errada. Pega aqui na minha torre. Meu Deus do céu, ferrou. Nossa, velha, que tensa. Acabei de ganhar de Jesus. Que horror, gente. Nossa, caraca. Mano do céu, não tem uma vitória fácil nesse jogo, velho. Caraca. Galera, é o seguinte. Eu meto em mais nesse mesmo horário aqui de Clash Royale. Eu queria agradecer o apoio de vocês. Dizer que vou treinar um pouquinho mais hoje. Vou testar esse monte de técnicas que vocês estão mandando. São muitas técnicas e muito diferentes, sabe? Então eu acho que a parada aqui realmente vai ser eu treinar um pouco mais. Eu testar todas essas técnicas. Mas eu volto amanhã pra mais Clash Royale. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um beijo na bundinha de todos vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.